Bom, então, sobre a ansiedade, eu acho que, assim, estamos muito tranquilos quanto a isso. Obviamente que a gente quer subir logo, a gente quer vencer, gostaríamos de ter vencido contra o Sampaio, gostaríamos já ter feito mais pontos, mas nem sempre isso é possível. É uma competição que ela é difícil, o retorno principalmente. Então, assim, a gente tem tranquilo e a gente tem bem consciente na nossa cabeça que a gente precisa ter sempre uma evolução. Acho que isso é a principal, acho não, é a principal fator que o Paulo cobra todos os dias, é a evolução de cada um, é a evolução da equipe. Então, isso faz com que a gente atinja o nosso objetivo, a gente está cada vez mais próximo, mas por isso também exclui e tira um pouco de ansiedade. Sim, a gente está sempre focado em fazer o melhor, de fazer o melhor jogo, de tentar evoluir a equipe, de fazer a melhor partida do Cruzeiro do ano. Então, isso faz com que a gente tenha tranquilidade e os resultados venham e a gente possa estar atingindo essas marcas que o Cruzeiro vem atingindo no ano, porque o ano está sendo maravilhoso para o Cruzeiro e isso é fruto de muito trabalho, muita dedicação de todos. Então, vamos lá.